Dessa vez os heróis perderão a guerra Mas vamos cumprir uma velha promessa Se nós não conseguirmos salvar a terra Nós vamos nos vingar Por cada ser vivo que se foi perdido Pelo que ele fez com os nossos amigos Devemos fazer pagar esse inimigo Custou o que custava Foi assim sem mais nem menos Metade de nós morremos Todos juntos e perdemos Nos sentimos tão pequenos Me disseram que todos somos pó E que um dia Halpó tornaremos Não me disseram que seria pior e que aconteceria Me estala de dedos Trano do que você fez O seu mundo me redor me dizendo pra superar Eu não sou como vocês